O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nessa quinta-feira os 16 nomes que faltavam para sua equipe ministerial. Para completar a equipe econômica, Lula escolheu a senadora Simone Tebeti como titular do Ministério do Planejamento e Orçamento. Outro nome confirmado foi o de Marina Silva, para ocupar a pasta do meio ambiente. A deputada federal eleita pelo PSOL, Sônia Guajajara, da terra indígena Arariboia, vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Com um anúncio de nomes como o de Simone Tebeti e o de Marina Silva, um total de 11 mulheres vão ocupar cargos de ministra, quase um terço da equipe indicada pelo futuro presidente. Durante o anúncio, o presidente eleito Lula também destacou que mulheres devem assumir a direção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Pois nós vamos provar que uma mulher pode ser melhor do que muitos homens que dirigiram aquele Banco do Brasil. E como eu vou defender a ideia da aprovação da lei, que função igual, sarada igual, para acabar com essa história da mulher ganhar menos do que o homem, eu acho que a gente vai começar colocando no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Ainda no time das mulheres ministras, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, será a ministra do esporte. Daniela de Souza Carneiro, deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro, assume o Ministério do Turismo. O Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do presidente, fica com o general Gonçalves Dias. Já o jornalista e deputado Paulo Pimenta, assume a Secretaria de Comunicação Social. Carlos Fávaro, senador do Mato Grosso, vai para o Ministério da Agricultura e Pecuária. André de Paula, será ministro da Pesca e Aquicultura. Valdês Góes, assume como ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. O presidente do PDT, Carlos Lupe, assumirá o comando do Ministério da Previdência Social. No Ministério das Cidades, Jader Filho, presidente do MDB do Pará. O deputado federal maranhense Juscelino Filho, fica com o Ministério das Comunicações. E o senador Alexandre Silveira, com o Ministério de Minas e Energia. O vice-presidente do PT, Paulo Teixeira, vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E o senador e ex-governador de Alagoas, Renan Filho, fica com a pasta dos transportes. O presidente eleito, Lula, também indicou os parlamentares que vão fazer a articulação no Legislativo. José Guimarães será o líder do governo na Câmara dos Deputados e Jax Wagner no Senado. Randolfo Rodrigues vai atuar como líder do governo no Congresso.